Diretamente é, restaurantes love fuck Bafara lança no baile achando que tá abalando Em casa sua coroa tá chorando, orando Pra você sair dessa vida Pra você sair dessa vida Se a VT passar cê tá ligado que ela pega E pra eles você é só mais um Então menor dá um break e para com essa merda Que não vai te levar a lugar nenhum Que não vai te levar a lugar nenhum Que não vai te levar a lugar nenhum Menor, uma lágrima no rosto da sua rainha Não é certo não Trabalha pra você conseguir orgulhar ela e ter uma condição Investe na sua letra vai escrevendo sua canção E conta aquela, aquela que vem de dentro e barulha o coração Que passa a visão Sua mãezinha tá em casa fazendo oração Menor, 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 menor Diretamente é, restaurantes love fuck E a palavra, menor, 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 menor Eu sei que é, ativando sua canção Eu sei que é, ativando sua canção Obrigado.